galera boa nosso canal, bem com vocês pessoal, estou aqui de front com nossa casa de farinha, olha só hoje vai ter a oitava noite de muito forró aqui na nossa casa de farinha, lembrando a você, já quero reforçar que a gente vai estar aqui vindo gravar a festa de hoje com o Dijael Wagner vai estar brilhantando aqui a oitava noite de muito forró, eu já peço a você que deixa o like no vídeo vai se inscrevendo aí no canal, hoje a noite a gente vai estar aqui registrando tudo para vocês em vídeo a festa do nosso padroeiro Santo Antônio, é o santo casamenteiro, Praça Brito Oliveira lá na frente tem um movimento por lá, está tendo missa, já está tendo quermesse, a quermesse hoje os pessoal abriram logo cedo dá uma passada aqui na nossa casa, para vocês verem como estão os preparos para hoje daqui a pouco a festa rola por aqui pessoal quem ainda não assistiu o vídeo da inauguração que eu vim gravar vídeozão top está aí, confere se você ainda não assistiu, tem o show do Tony Farra é a oitava noite de muito forró na nossa casa de farinha e o canal está aqui desde a inauguração, registrando tudo para vocês em vídeo, entregando aqui no canal Nando Nordeste quem não conhece o canal, vá as coisas, fique à vontade, está ali nossa prensa nosso forno, nosso fogão a lenha, o som já está por aqui a sonorização, o som é moral tem uma galera aqui aproveitando, tirando fotos está aqui nossa praça está ali o motor, o gerador antigo aqui na pracinha, de frente com o Ramon Lanches aqui no calçadão é o calçadão, não pracinha, é o calçadão aqui toda enfeitada também e aqui está o nosso palco para receber os artistas da terra já passou por aqui nosso amigo Fran Fernando, os fornozeiros do swing já passou por aqui a meninada está por ali, curtindo se esticando para mais tarde e aí pessoal, o que vocês estão achando da festividade aqui na nossa casa de farinha deixa aí nos comentários, fique à vontade para comentar nos nossos vídeos peço aqui uma ajuda de vocês que compartilhe pelo menos para algum amigo de vocês manda eles também compartilhar e assista pelo menos 50 segundos aí de nossos anúncios para estar ajudando o nosso trabalho a gente está podendo correndo atrás desse tipo de vídeo aqui para vocês galera casa de farinha aqui construída na rua para a festividade de São João na nossa cidade caso você ainda não viu a inauguração fique à vontade para assistir o canal estava aqui cobrindo tudo para vocês casa de farinha aqui quando acabar as festividades de São João eles acabam derrubando para o ano que vem localizado aqui em frente da prefeitura municipal a nossa casa de farinha não tem erro chega para cá chama a galera da região para curtir muito forró aqui que está a parte de trás do forno por incrível que pareça não fizeram parinha ainda esse ano aqui no forno quem sabe em breve não vai estar fazendo farinha azada para a galera comer e os escritores aqui para incêndio também e aí e aí Amém.